Desafiando meu amigo no Bombapete. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou desafiar o querido Salve Kai para uma partidinha de futebol. Bombapete 2024, vocês já sabem, 100% atualizado diretamente do queridíssimo Playstation 2. Então assim, já quero aproveitar para agradecer inclusive meu querido amigo Buzina, que me enviou esse controle original de Playstation 2 estava precisando muito. Além desse, ele me deu também um sem fio e um paralelo de Playstation 1, que eu vou mostrar para vocês lá no Instagram inclusive já aproveita e me segue lá. Segue ele também, tá bom? Boa, eu também. Vou deixar aqui na tela, mas você já é muito famoso lá, você não precisa disso. Vai precisar de gente, por favor, me segue. Sigam a gente lá. Mas é isso, muito obrigada Buzina. E hoje eu vou desafiar ele no Bombapete. Ele estava muito confiante, então a gente vai ver como que vai ser isso aqui porque ninguém ganha de mim no Bombapete. É que você nunca viu jogando futebol, menino. Nem eu vi ele jogando futebol. Confia no parque de sucesso. Vem comigo, bora. Vocês vão ver, bora lá. Onde que eu vou? Brasileiro ou Série A? Brasileiro ou Série A. Flamengo. Aqui, rapaz. Flamengão, rapaz. Mas é Flamengo, pô. Oi, Tim, seu de caro. Quatro estrelas, pode? Pois sei. Eu vou cinco, se você não vai ter cinco. Eu vou cinco, se você não vai muito. Não, quatro, quatro estrelas. Pode ir? Vai. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. É pra você. É na Globo. Mas você vai tomar o gol de nele. Você vai ficar... Ah, não, mãe. Não, sai. Corinthians. Boa, vai, não. Boa. Calma. Não pode quitar aqui. Ai, gente. Ai, tá legal. Eu não sinto que eu odeio ela, galera. Caralho. Eu não sinto que eu odeio ela. Eu não sinto que eu odeio ela. Não, eu não sinto que eu odeio ela. Tomou. Você está muito trechadinho. Calma, calma, calma. Calma aí. Calma aí. Estou cansando muito. Mas eu estou tocando, mano. Não sabe uma hora. Não sabe uma hora. Eu estou cansado. Ah, não. Ah, não. Sacanagem isso daí, viu? É sacanagem, gente. É sacanagem. É mó fake isso aí. Não, eu vou jogar sério agora. Eu vou jogar mó de sério. Vai. Eu estou jogando de bola. Eu estou tentando mandar com essa cara de azul não tem, mano. Você quer passar bola para o juiz? Que? Ele não é o meu time. Você está falando sério? Você está falando sério, Caiano? É de azul. Ai, não. Gente, eu estou jogando. Eu estou jogando. Nossa, eu também pensei que eu estava de azul, velho. Foi mal. Ai, eu vou correr hoje. Eu até toquei errado. Você está ouvindo fazer, mano? Estou vendo? Está caindo. Como que atira? Como que atira? Está fazendo gato, Caiano. É possível. Eu estou vendo. Ele não saiu da bola, viu? Eu não saiu. Eu não estou indo. Só 3x0 do Corinthians. Oh, vai ficar com o meu. Não mora, mano. Só no outro. Fala de quanto você perdeu hoje à tarde. 2x1. Ah, 2x1. Gente, hoje à tarde a gente jogou. Ele perdeu de... Primeiro jogo ele ganhou. Eu até fiquei assustada. Ele ganhou de 2x1. Ai, o segundo ele perdeu de 6x0. O terceiro de 6x0. O quarto foi de 5x0. E o último foi de 4x0. É que o cara de azul não está me ajudando. Ele fica na frente. Rutei. Eu estou jogando mal agora. Já jogo, né? Ih, ah, não. Ele me bateu. O Juiz não está vendo nada. O Juiz é ladrão, pô. Ah, não. Pega lá, goleiro. Pega, goleiro. Pega, goleiro. Pega, goleiro. Pega, goleiro. Não chutou. Não, aí eu macelei. Dá uma parte de fim. Agora eu joguei mal. Desiricórdia. Ih, fui fraco. A gente colocou uma gameplay aqui para jogar. Ih, cara! Não valeu isso aí, meu irmão. O que que valeu? Você diz que assiste aí. Você diz que assiste aí o futebol, as paradas todas. E vale, mano? Pode que vale, pô. Entrar 60 caras lá no gol. Tô até suando, mano. Dá uma incrementada no jogo. Ih, alerta, morro, hein? E como que eu sei? Ai, ai, ai. O Acácio, o Acácio lindão. Ô, louco. Eu nem sabia que dava para fazer aquilo ali que eu fiz. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Ah, o cara já zoou o Juiz, pelo amor da glória sentindo. Ah, não. Sacanagem. É 40, é... Meu Deus. Ele é meu pato. Não, porque eu posso jogar isso aqui. Você vai jogar de pato é ruim, então eu não. Oule, viu? Ah, a tribulada lá. Pode deixar, se eu perder o trago Shadow. Não sei, você perdeu a bola. Eu não sei como foi ele, mano. Eu chutei. Vai, tá fora, vai, tá fora. Pega ali, tá fora. Ah, não. Ajuiz. Mas por que meu moleiro sentou o carro, velho? Ah, mano. Isso aqui é velho. Vai. Oh, ela pega de burro no país. Ela pega de burro no país. Ela pega de raque. Ela tá de raque, galera. Ela usou a raque. Nossa, procura a opção. Tá chegando em um lado aqui. Eu tô no teado aqui. Emulador? Eu tô no teado aqui. Eu tô no teado. O que você tá fazendo? Pelo final, eu não perdi. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. De novo, cara. Ah, ele bala pra uma outra. Ah, o meu moleiro me sai. Eu me saio do bumbum. Olha onde o meu moleiro tá, mano. Meu moleiro me sai com o bumbum. Pelo visto, ele é ruim mesmo. Mano. Ah, meu moleiro. Olha meu moleiro. Onde que ele tá, ó. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde do bumbum, cara? Não, vou ter que mandar essa lábio pro meu pai. Vai falar assim, vai lá. Ah, meu moleiro me sai com o bumbum. Onde que ele tá com o bumbum, cara? Tinha devalado pra ele entrar lá, hein? Ele ia falar, meu filho. Meu filho. Vai. Vai embora, sem perna. Tempo no gol. Não, não. Quando ele fica no gol, ele defende. Bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, faz muito mais. Ah, não, mano. Você joga pra onde tem ninguém, ô, Nóia? Tem que lhe dar o modo de jogar pra que nunca venceu a parada. Cara, eu achei que eu era ruim, viu? E peguei ainda. Sai fora, peguei. Sai fora. Ah, não, mano. Pode se lamentar mesmo. Pode se lamentar. Pode se lamentar. Cadê? Quem tá lamentando? Eu não vou nem tocar. É, eu também não vou. Pode se lamentar mesmo. Ih, foi tua. Foi tua. Não. Vai. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Vai, Wesley. Por que que não tem ninguém comigo, mano? Meus caras. Ah, deixa eu entrar com ali, mano. Meu nenê. Meu nenê. Por que que você entrou com ali? É muito ruim, cara. Ah, mano. Os personagens não estão indo. Eu quero, bicho. Ah, não. Ah, não. Meu voleiro nem sai do gol, irmão. Meu voleiro nem sai do gol. Que bolador? Tô jogando play 2. A gente tá jogando play 2. A gente tá jogando play 2. Você perdeu o dia inteiro, né? Você perdeu o dia inteiro, né? Você perdeu o dia inteiro, né? O meu goleiro nem sai do gol. Somos strangers. Friends? Não. Não pegou a referência? Agora que eu não vou deixar ele ganhar mesmo. Eu não entendo nada de futebol. Não pegou a ver. Ai, ai. Sai daqui, ô... Falso que vai se tiver. Nossa, eu passei pelo seu pé. Começou o contra ataque do... Ah, eu tô que errado. Ah, eu também, pelo visto. Olha lá. O maracanã é nosso, começando a festa Eu tô falando pra jogar jogo de carro também Nossa, Agostinho, se você perdesse... É, mas também dali não dava pra fazer... O que você tem de luta aí? Não, luta não Luta não, hoje é bom pra pede, porque é luta, pô Ah, sem ela no jogo seu, eu não tô jogando com ela Carregou Ah, tem que se sentar mesmo aqui Boa, Guilherme, boa Vou levar um pau Vai, Guilherme, vai, Guilherme Vai, sai, vai Eu achei que se... O meu goleiro é bem doido O meu goleiro é bispo Eu fiquei jogando como goleiro Eu tive um speed, desculpa Não, é que eu quase perco a boca do goleiro Eu sou o Corinthians Ai, meu Deus Nossa, vai longe essa cara Não vai ter que ir Acabou o percurso? Eu não tenho corrigo O primeiro? Não, o segundo, acabou O que você tem a declarar? Só vou me pronunciar depois dos advogados Estar em contato com você Alegando que o jogo estava com um problema Tá bom? Os personagens não me obedeciam Ah, entendi Entendeu? Eu mandava o comando Não ia, não gostei Eu asmei Patinho, galera Bora comentar aí, ó Hashtag Salve Caipatinho State Patinho State Patinho Gente É cada um Eu achei que você fosse ruim Mas não tanto Eu achei que eu fosse bom Mas pelo jeito eu me enganei também Que coisa, né? Ai, meu Deus do céu Mas é isso, galera O goleiro tá com problema O goleiro do Ceará Nossa, não vou nem falar Pessoal, que esse tipo de assagem O sofrimento Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nada E quem? E quem será o próximo convidado? Quem será o próximo? Quem vai perder pra mim? Comenta aí quem quer Quem vocês gostariam de youtubers? Só não pode ser o quê? Que é um aluzoca da vida, né? Porque, né? Mas comenta aí quem vocês gostariam Que eu desafiasse no Bombapete, tá bom? E um aviso importante pra vocês Dia 24 de agosto Nos cinemas Grand Turismo Que aí viu nos shorts Eu fui até a premiere E o filme tá sensacional Não posso dar spoilers Mas a história é incrível, galera E um agradecimento especial também Aos membros do canal Estarão aqui na tela Muito obrigada a cada um de vocês Obrigada pela presença Eu que agradeço pelo vexame Pela molhação Pelo sofrimento Pela toda vez que eu chorei no banheiro Ali sentadinho E é isso Foi muito bom Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau